Somos todos um monte de Deus E a procissão de sala da Conceição Vem direção, uma colina sagrada O Senhor do Bombi vai nos abençoar Meu pai achalá Eu vim de branco para de saudar Eu canto forte, eu canto alto Para o meu canto ecoar no ar Ajaiô! Olha a mãozinha! Ajaiô! 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 A trigo parego chegou Ajaiô! 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 A trigo parego chegou Esse é um movimento cheio de style Oh! Sua liga legão Ah! 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 Quem sabe canta! Sou do monte de Deus Que fortalece os irmãos Uma mensagem de paz Eu trago em meu coração Quem tem pé vai a pé Quem não tem pé não vai não Quem tem pé vai a pé Quem não tem pé não vai não Segue firme a procissão De sala da Conceição Em direção a colina sagrada O senhor do monte vai nos abençoar Meu pai acha lá Eu vim de branco parar de saudar Meu canto forte Meu canto alto Para o meu canto É cora no ar Ajaiô! Ei! Olha a mãozinha Ajaio! Ei! Ajaio! 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 A tribo parego chegou Ajaio! 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 Para todos nós A nossa turma é alinhada Sai do meu bloco pra fazer a babusca E mori moriô, baba, baba ou quilogê Jogou, e mori moriô, baba, baba ou quilogê Jogou, ajaiô, ajaiô, ajaiô Ajaiô, ajaiô Toca tambor pra pedir proteção dos orixás Bate na pele do couro e toca pedindo paz Pra aqueles que sobem na vida e mantém os pés no chão O vento sacode, balança, mas não te derruba não O vento que balança, balança o mamueiro Sacode tuas danças e mexe teu corpo inteiro O vento que balança, balança o mamueiro Sacode tuas danças e abre os braços Balança, mas não cai Não, não Balança, mas não cai Não, não Balança, mas não cai Não Balança, mas não cai Não, não Toca tambor pra pedir proteção dos orixás Bate na pele do couro e toca pedindo paz Pra aqueles que sobem na vida e mantém os pés no chão O vento sacode, balança, mas não te derruba não O vento que balança, balança o mamueiro Sacode tuas danças e mexe teu corpo inteiro O vento que balança, balança o mamueiro Sacode tuas danças e mexe teu corpo inteiro Balança, mas não cai Não, não 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 Quem conhece o bem, não cultiva no peito mal Não se faça arrepem, suba na vida mais um degrau Quem conhece o bem, não cultiva no peito mal Não se faça arrepem, suba na vida mais um degrau O vento que balança, balança o mamueiro Sacode tuas danças e mexe teu corpo inteiro O vento que balança, balança o mamueiro Sacode suas danças e mexe teu corpo inteiro Balança, mas não cai Não, não Balança, mas não cai Balança, mas não cai Não, não, barangolé O primeiro cheio está aí Barangolé, barangolé Barangolé, barangolé Me fofone, me fofone Barangolé, barangolé